Olá rapaziada, ó, corpo no chão, busão ali, o que você acha que foi isso aí? Hã? Acidente, acidente de moto, é isso aí ó, o corpo do cara tá ali no chão, ó, Olha lá, dá pra vocês verem aí, e é isso que acontece no nosso, infelizmente, dia a dia, ó, entendeu? Busão no mínimo deve ter passado por cima do cara, certo? Por quê? Prudência, irresponsabilidade, certo? Tudo isso, gente, é um acúmulo de imprudências, olha o tanto de óleo aqui na rua, é um acúmulo de imprudência Que só leva o quê? A uma fatalidade, que é perder a vida, certo? Então não adianta, eu tô falando aqui com vocês agora, não tá atento, não tá de olho na rua cheio de óleo, ó Esse aqui, ó, tá cheio de óleo, ó, olha o chão, cheio de óleo, se você escorregar aqui, o cara que tá vindo, ele vai passar em cima de você, mano Ele não vai conseguir frear, mano, então, mano, tá chovendo, garoa, bro, tira a mão, mano, tira a mão, tio Mano, evita, velho, aí ó, uma vida desperdiçada, vamos dizer, é um filho, é um pai de família, é uma pessoa vindo do trabalho Tem um filho pra criar, você entendeu, mano? É N situações, velho, que às vezes se permite você tirar um pouco a mão do acelerador, mano Vai resolver seu problema, você entendeu? Então, mano, não faz, velho, não faz imprudência, mano, é a sua vida, tio É a sua vida, cara, que tá em jogo, não é a vida de outra pessoa, não, é a sua, certo? Então, mais prudência no trânsito, mais responsabilidade, tá ligado? Porque a única pessoa que pode zelar pela sua própria vida é você mesmo, você entendeu? Mais ninguém, mano Então, se você não zelar pela sua vida, ninguém vai zelar, bro, ninguém, mano Então, velho, é muito fácil a gente chegar e criticar e meter o pau, você entendeu? Mas, mano, você que tá no trânsito no dia a dia sabe do que que eu tô falando, mano Você vai saber e sabe do que que eu tô falando, certo? Porque não adianta, ó, você tá dando certo, ó Cadê o cara pra segurar o trânsito? Não segura Você tá entendendo? Você tá dando certo, ó Só que o maluco, ele faz questão de vir jogando o carro em cima de você Independente se você tá com a seta ligada ou não Os caras, eles não querem saber Joga a porra do carro em cima Foda-se se tá garoando, se tá chovendo Se tem óleo na rua Entendeu? Os caras não querem saber, bro Então é você, mano É você que tem que se hesitar de sofrer acidente, mano Porque outros não vão, mano Outros não tão nem aí pra você, bro Você entendeu? Mano, é foda, velho, se deparar com essas situações, tá ligado, mano? Esses dias eu tava na imigrantes ali E o cara passou em cima do motoca Em cima da minha frente, mano Vou dizer, é questão de metros Você entendeu? Então eu falo pra você, mano Vale a pena você ficar se arriscando, bro? Não vale, pai Não vale, mano É uma vida, bro Então às vezes a pessoa fala Porra, mano Dá pra me arriscar Dá pra me andar mais rápido Só que é o seguinte, tia É só a vida, né, mano Suave, cachorro Entendeu? Nós estamos aqui Essa porra aqui, ó Cheio de óleo na rua Você vai andar milhão, mano Vai pedir pra você se fuder, tia Entendeu? Infelizmente o mano ali perdeu a vida Mas é o seguinte Com certeza ele é um pai de família É um filho que vai chegar em casa agora Vai chegar o quê? Vai chegar a notícia pro pai e pra mãe, você entendeu? Foda, mano E motorista de carro não tá nem aí, não, velho Infelizmente Aconteceu, aconteceu Marcha E já era Entendeu? Os caras não tá nem aí, velho Então se você, mano Não se preocupar, malandro Ninguém vai se preocupar por você não, velho Você entendeu? É, mano É foda, velho Se deparar com esses bagulhos É, desculpa aí, gente É que eu, sei lá, mano Esse bagulho de vida eu fiquei Fiquei emocionado, tá ligado? Eu penso que podia ser eu, tá ligado? Então eu tenho um filho em casa Pra me sustentar, tá ligado? Mulher Então Pra mim é bem complicado, mano Ver esses